Na tribo em que Maria passou Ao índio ela confiou Pedindo que levasse a mensagem ao servo do Senhor O índio encontrou barreiras Mas ele chegou ao fim Levando ao bispo as provas que Maria lhe deu As flores se espalharam no chão No manto surgiu a imagem de Nossa Senhora De Guadalupe As flores se espalharam no chão No manto surgiu a imagem de Nossa Senhora De Guadalupe O templo que construíram Em homenagem a ela Saudaram com uma salve rainha Senhora das Américas Maria é a Mãe de Jesus Mãe que nos trouxe a paz Por isso eu guardo na mente És Guadalupe As flores se espalharam no chão No manto surgiu a imagem de Nossa Senhora De Guadalupe As flores se espalharam no chão No manto surgiu a imagem de Nossa Senhora De Guadalupe As flores se espalharam no chão No manto surgiu a imagem de Nossa Senhora De Guadalupe As flores se espalharam no chão No manto surgiu a imagem de Nossa Senhora De Guadalupe As flores se espalharam no chão De Guadalupe No manto surgiu a imagem de Nossa Senhora De Guadalupe As flores se espalharam no chão No manto surgiu a imagem de Nossa Senhora No manto surgiu a imagem de Nossa Senhora Obrigado.